Mesmo a gente não conhecendo, parece que é uma coisa muito nova e não é. Aromaterapia é algo muito antigo. E eu estou estudando agora um livro que ele conta que quando as tumbas no Egito, de Tutankhamon, foi descoberta, lá tinha vasos de alabastros que tinham, é Frank Sense, que é uma resina, que tinha 3.500 anos e ainda estava perfeita. Então, é uma coisa bem antiga. Hipócrates, o pai da saúde moderna, ele falava assim, que o teu remédio seja o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. E eu aprendi um novo esses dias. Se você vai passar algo na tua pele, se você não puder comer, não passe na pele. Porque isso é um ditado hindu que fala sobre isso. E os óleos essenciais nós podemos passar porque também nós podemos ingerir. São coisas naturais. Nós não devemos usar coisas químicas na nossa pele. Eu quando conheci o Olíbano e a Mirra, Eu, no primeiro momento, quando falo assim, Jesus Cristo recebeu três presentes dos ex-magos. Incenso, ouro e mirra. Eu vou confessar para vocês, tá? Eu pensava assim, gente, que povo miserável, né? Dá aquele pauzinho de incenso para Jesus Cristo. Eu imaginava que era aquilo. Mas não é. O incenso é uma resina, né? Um óleo, depende de uma resina, é chamado franksense ou olíbano. E ele é o óleo mais importante da aromaterapia. Se vocês tivessem que escolher um único óleo para ter na casa de vocês, o que é difícil, tá? Mas se você tiver que escolher um único óleo, esse é o óleo que você tem que ter. Ele é considerado o rei dos olhos. E a mirra, né? Que é a... O olíbano é a conexão com o pai e a mirra é a conexão com a mãe. Então, realmente é muito importante. E os nossos índios? Nós tivemos o privilégio agora de ir à Amazônia, de fazer um cruzeiro com a Doterra. E olha que enciclopédia que aquele povo é. Eles conhecem muito da natureza. Nós tivemos um passeio na floresta. Gente, é impressionante o que a natureza pode fazer pela nossa vida. E eles contando, né? O que o Brasil realmente é um país muito privilegiado. E pode ter certeza que nós vamos ter muitos olhos ainda do Brasil.